A CRIANÇA DE HOJE Os padrões que observam. O que é que eu quero dizer com isto? As nossas crianças são o que observam na escola e em casa. Porque as crianças são controladas e manipuladas por um sistema e não são livres. E depois dizem que elas são hiperativas, com déficit de atenção. E essa não é a verdade. É um sistema que nós organizamos para conseguirmos manipular uma educação que não é livre. Sabe porquê? Porque convém hoje em dia alimentar tudo. Não há diferenças no coração de ninguém. A próxima semana que ele seja educado, eu passo momentos à bem-me. Porque ele, a educação cada vez está pior, os pais nunca. Não é estar só com sorriso nos lábios. Ser feliz é eu estar grata a todas as bênçãos diárias que a vida me traz, mesmo chorando. Isso também é ser feliz. E respeitando todas as emoções que eu tenho diárias e olhando para elas, mas tratando-as, pedindo ajuda. E a maior parte de nós ainda não está disposto a pedir ajuda. Porque dizem assim, o que é que o outro vai dizer de mim? O que é que nós conseguimos identificar nesta máquina? Ela tem dois poços. Onde nós, por algo da pessoa, se for uma parte, um bocado de cabelo, se for alguma coisa que tenha a energia da pessoa, é mais fácil. Mas é possível também fazer com o nome da pessoa, com a data de nascimento, como é que estávamos com a energia daquela pessoa. Então, nós conseguimos sintetizar. Imaginem que a pessoa tem uma depressão, por exemplo. Nós conseguimos sintetizar a depressão daquela pessoa. E esta máquina, ao sintetizarmos aquela frequência, vamos mover os guiais exatamente no sentido contrário da frequência identificada e enviar a contra-frequência da doença que já tiver manifestada. Nós conseguimos, imaginem, NIMED, é um dos mais conhecidos. Esta máquina tem estes dois poços, que nós chamamos. Nós conseguimos colocar a energia do NIMED num fresquinho com água. O que é que isto faz? Aquela água vai ficar impregnada com a energia daquele medicamento e a pessoa, se tomar gotas daquela água, vai ser exatamente igual para o corpo dela. Porque nós, ainda hoje, somos um bocadinho como o São Tomé. É ver para crer. Este aparelho que está aqui, chama-se Bioeletrografia. Tem outro nome, porque este aparelho já foi descoberto em 1934, na Rússia. Que, na altura, foi-lhe dado o nome de Foto Kirlian. E nós, com este aparelho, conseguimos tirar fotografias da energia, da nossa energia. Já estava conhecido por eles. Este aparelho, nós arrancamos três cabelos da pessoa, com a raiz. A raiz é colocada aqui neste dispositivo. E ele digitaliza o ADN do cabelo da pessoa. E a informação é enviada para um laboratório, na Alemanha, porque esta tecnologia é humana. E eles, por comparação de uma base de dados bem grande, durante anos que isto foi desenvolvido, eles conseguem devolver-nos informação relativamente aos nutrientes que estão em falta no nosso corpo. Vitaminas, sais minerais, aminoácidos, ácidos gordos, radiações eletromagnéticas, que hoje em dia estamos imersos, tudo é radiação eletromagnética, só que todas elas emitem frequências diferentes.